O prefeito Elmano Ferro foi recebido com cumprimentos calorosos na sede do PT. Na reunião, várias lideranças do partido e assuntos sobre melhorias na cidade. E embora todos afirmem que era apenas uma visita de cortesia, as declarações apontam mais do que isso. O presidente estadual do PT, Fábio Novo, lembrou que vem mantendo boas relações com outros partidos, falou que é cedo para tratar de sucessão municipal, mas relembrou alianças com o PTB em outros momentos e a relação estreita com o Elmano Ferro. O Elmano Ferro foi secretário do governo Wellington Dias, é uma pessoa com quem nós temos uma boa relação e o PT vai estar aberto para conversar com todo e qualquer partido que queira conversar com o PT para discutir a eleição. Acho que ainda é muito cedo para discutir a eleição do próximo ano. O PT já sinalizou interesse em entrar na disputa pela Prefeitura de Terezina no próximo ano. O nome mais cotado é o do senador Wellington Dias. Mas uma parceria com o PTB não parece descartada. O deputado Cícero Magalhães vê de forma positiva o primeiro ano de administração do prefeito. O prefeito Elmano Ferro, a gente tem tido uma celeridade naquelas coisas básicas que as comunidades reivindicam. Por exemplo, a zona rural hoje. Existe um trabalho da Prefeitura para poder mandar limpar, fazer roço, tampar buraco, encaminhar, questão de água. Tem tido um zelo a prefeitura na questão da substituição de lâmpadas. Ainda temos problemas? Tem, porque Terezina tem muitos problemas. Sempre teve. Mas ele tem um ano de administração e tem demonstrado toda uma sensibilidade. É um gestor humilde. O prefeito Elmano Ferro não admite que tentará a reeleição e tentou desconversar sobre buscar alianças. Mas acabou demonstrando contentamento com a possibilidade. Está muito cedo de se falar em 2012 ainda. Mas o PT é um grande partido. Sempre esteve presente nas lutas políticas. Tem uma história de disputar eleições. Por exemplo, se eu fosse um candidato e fizesse o PT, o ano é muito importante também. Não é muito importante, né? Não é muito importante, né?